Galera, eu separei aqui algumas coisas pra vocês não se esquecerem de mim. Sol, pra você, um livro de receitas feitas por mim. Que legal. Obrigada, Pipo. Cuida bem do meu lançador de tomates. Ele pode ser muito útil pra um ótimo detetive como você. Só vão entregar a famosa capa verde pra alguém que realmente mereça vestir uma. Prometem? Prometemos. Muito difícil viver sem vocês e sem todas as maluquices que só acontecem aqui no Prédio Azul. Prometemos. 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 Prometemos.